Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends BR E hoje um vídeo mais interessante ainda do que o normal Hoje vamos contar as piadas do Monster Legends E o que mais ri vai pagar uma prenda, vai cumprir um desafio dentro do jogo Pode ser gastar joia, gastar comida, qualquer coisa que eu vou escolher Desde que não seja vender ex, tá? Não pode vender ex Então pessoal, se gostarem do vídeo já deixa o like Então bora para as piadas que tá muito legal Estão mesmo, hein? Cata-se uma lá que eu vi Pessoal, aqui temos um balde para quando cuspe água, cair água Porque não podemos desperdiçar água, não desperdiciar água E são seis perguntas para cada Que a gente pegou essas piadas aí no Facebook No grupo do Facebook Monster Legends Brasil E quem deixa a água cair mais Vai pagar prenda no Monster Legends Se deixou a água cair, já é riso Então é isso aí E nós não vamos beber a água, vamos só colocar na boca Então é isso aí Então vamos começar Bebe a água, bebe nada, né? Coloca na boca Vamos lá Lilisha pergunta para Tets Você leu Tets? E ela Lilisha Ele não riu, ele não riu Essa foi do Lexus Smith Tinha um salve aí para o Lex Souza Muito boa a piada Já vamos para a próxima Já que ele não riu A Zila brigou com seu marido E ele saiu de casa Mas então ela ficou arrependida e disse Meu amor, volta aqui Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Bebe mais água, Vitor Enche a boca de água Essa foi do Gabriel Ramos Um salve aí para o Gabriel Ramos Não fez o Vitor rir Vamos para a próxima Tinha uma menina chamada Tinha um menino chamado Alf E Alf gostava muito de panda Um dia Alf foi ao zoológico E sua mãe disse Olha o panda, Alf Muito boa Essa foi do Gabriel Bezerra Nunes Um salve aí Gabriel Bezerra conseguiu Nossa, velho Conseguiu Então uma risada Por enquanto Contei três piadas Ele riu de uma E não riu de duas A próxima é do Genival Moreira Um salve para o Genival Moreira E ele colocou Qual monstro que tira vírus do seu PC? Avaste Essa já é velha O Lusquinhas de Souza comentou Qual monstro é o único monstro vendido no supermercado? General Atum Um salve para o Luquinhas de Souza Parabéns Fez ele rir também Atum Então até agora Quatro piadas Não, cinco piadas Duas risadas E três não risadas Vamos para a última A sexta piada Foi do Anthony Rocha Santos É Ele colocou Se Zila fosse uma deusa Qual seria seu nome? Godzilla Godzilla Good pra quem não sabe É deus em inglês E aí Godzilla Vizinho Deixa eu cair Deixa eu... Parabéns Então Seis perguntas Três risadas E três não risadas Então agora Eu que vou para ali Tentar não rir Então é isso aí Agora vem Vitor fazer suas piadas Bem, então Vamos continuar Então vamos lá Vamos mandar um salve E um up Para Gabriel Ramos Ok Por enquanto Calma Luiz Eu nem percuntei Vamos lá Coloque mais água Na boca Então Do Gabriel Ramos Qual Qual é o super herói favorito Dos vegetais O super tomato Não Não fez ele rir Então vamos para a próxima Um up Um salve Para Alisson Vinha Até Espera aí Gente É que essa daqui É muito engraçada É Tedes Perguntou ao Atum Onde fica A social ponte Então O Atum Respondeu Lá no posto Em Piranca Nossa hein Pra quem não sabe Tem um comercial aí Que fala aqui Que tudo a gente Encontra lá no Lá no Posto Em Piranca Então Não conseguiu rir Já foi duas E uma risada Então Do Eduardo Araújo O up Um salve Para você Olha Ele colocou assim O aluno Perguntou Para a professora Professora Cachorro é plural A professora Respondeu Não É Singulares O cara Essa foi boa Singulares Para quem não sabe É o monstro Do jogo De magia Né Então A quarta Um up Para Alisson Dos Santos Santana Se um Mais um É dois Quantas melancias Tem na caixa Nenhuma Porque Jacaré Não come alface Essa daqui Não tem nada A ver Com o jogo Só que Eu achei Ela muito Legal Aqui Um up Um salve De novo Para o Alisson Dos Santos Santana Nossa senhora Essa daqui É muito boa Muito boa Mesmo Apesar de não Ter nada A ver Com o jogo Mas Bebe aí Mais água É Textas 4 Nossa hein Lu O Exo Estava com fome Então Ele decidiu Plantar patadas Só que As patadas Demoravam muito Então Ele chamou Três feiticeiros O It Plantava O super tomato E o barbatos No setaque O que Ele pediu Não sabe Matem O super tomato Tipo assim Né Que se ele Dizesse assim Pro It Pantava E pro papas Matar o super tomato Pra ele comer Essa daqui Fui eu mesmo Que fiz Ai Eu toto Super tomato Cara Então A sexta E a última Então Vamos lá Qual monstro Aparece no Filme Do Sexman Não sabe Mercurio Mercurio Não sabe Pra quem não sabe Mercurio É o Tipo uma Raposa Eu acho Ou é um Quaxininho Tem assim de raio E É isso ai E quem é que Foi o Genival Moreira Um up e um Salve Para Genival Moreira Então Então Luiz Henrique Rio de 4 Tá 6 E eu Rio de 3 Tá 6 Então Luiz Sossego vai ter que pagar Uma Uma Aprenda Ó Então Fechamos A Aprenda É só Deixa eu ver É só você Castar 50 gemas Desbloqueando Os slots De um monstro Eu ainda Foi escolher Essa Que vai ser Aprenda Aí Eu Foi escolher Um monstro Seu Que foi Com o slot Aperto Aí Você Vai ter que Desbloquear Os outros Dois Slots Dele Aperto Então Galera Esse Foi o vídeo Espero Que tenham gostado Se gostarem Deixe Se inscreva No canal Se ainda não Fui Esquido Estamos Chegando Muito Perto Dos 600 Inscritos Eu Perdi Ferrou 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 E É isso Pessoal Até o próximo Vídeo Se querem Mais vídeos Assim Já Deixem Comentário Deixem Um like E Falou Tchau Tchau